Alegria 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 Tristeza às vezes quer chorar Mas seu valor é importante lembrar Nas lágrimas ela ajuda a crescer Mostrando que é preciso sentir para viver Emoções somos nós aqui Cada uma tem seu jeito de agir E juntas fazemos Riley ser tudo que ela pode e quer viver Todo mundo cuida sempre atento, protege Riley a todo momento Evita o perigo, quer ver tudo bem, com cautela ele age também Raivo explode sem hesitar, defende Riley seu lugar vai guardar Mesmo impulsivo quero o melhor, na sua fúria ele mostra valor Nojinho diz o que evitar, protege Riley de qualquer lugar Com um olhar crítico ela vai guiar, o que é seguro ela vai apontar Emoções, somos nós aqui, cada uma tem seu jeito de agir E juntas fazemos Riley ser tudo que ela pode e quer viver Tristeza às vezes quer chorar, mas seu valor é importante lembrar Nas lágrimas, ela ajuda a crescer, mostrando o que é preciso sentir para viver Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like E se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima!